Fala galera do YouTube, Marechal Rambo com Mad Max, saiu hoje, não, não sei se vocês estão vendo nesse vídeo ontem ou hoje, então foda, saiu dia 1º de setembro, Mad Max, esse daqui já foi falado não tem nada a ver com o jogo, é assim, é o mesmo tipo do filme, é um jogo do Mad Max e a gente vai meter porrada, a gente vai matar gente pra caramba, vamos calar a boca e vamos ver, se eu não me engano o Mad Max, ele só tá legendado em português, ele não está dublado, poxa, ajuste o bostão, bostão delizante até que esteja pouco visível, tá bom, você vai, foda-se, ó que legal as imagenzinhas, essas aqui são fotos reais, o que que é o esquema galera do Mad Max, eita, peraí, Muitas pessoas na sua casa morreram, morreram, os mortos não farão as dificuldades do planeta do mundo que masih permanece, os que nesses a cresceram nessa terra não tem pensem nenhum outro sobrem serão, aqueles que vulneraram, aqueles que realmente há perdidos, aqueles que realmente são o ضiro, porque eles sabem o que era antes, que eles sabem, o que Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nas configurações Legenda sim, tutorial sim também Audio, 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 audio É, ele vai ficar tudo em inglês Mas vamos lá no novo jogo Galera, o que que é, tá bom Mad Max, o mundo acabou, explodiu todas essas porra, todo mundo morreu Eita porra, peraí Não, não sou eu que estou dirigindo, tá Esse daí é o Max Ele sobreviveu, caramba I don't see you, Royce is gone Man out, man out No, 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 stick together This is more clever facts He was one such man, one who had lost all over and over and to this he had lost his sanity His was a never-ending journey away from the phantoms of his past He believed he could silence the cacophony in his mind And find peace beyond a place he called the planes of silence He now had the vehicle, the weapons, the provisions and the fortitude He only needed the fuel And here, there was but one place to go to the phantoms of his past Gas dam Ixi, tem mais nego vindo Tem que buscar gasolina Caralho Você deve ser o chefe um deles, né É o chefe da tribo Eita porra Escute, meus apóstolos de Arful Você tem cumprido bem Parece que o cox que não ia comer flunder de Scabra Scrotus É violento pra caramba esse jogo É, ele é insano Não, não machuca o cachorro Filha da puta, machucou o cachorro Você vai ver, eu vou te matar, seu filho da puta Caramba Violento No máximo Caramba O cão tá me comendo ali? Ah não, ele tá me cheirando Não, não machuca o cachorro Não, não machuca o cachorro Não machuca o cachorro É, rapaz, você matou o cara ali, e agora? O cachorro já tá bom, já, ó. Missão da história, Homem Feroz. Preciso de água, sim, precisamos de água. O objetivo aqui é encontrar água. Maneirão o cenário aqui. Então a gente viu que a gente matou o chefinho lá da tribo, provavelmente isso vai causar uma treta do tamanho imenso. Eita, grande pra caramba essa coisa aqui. Vamos ver o que os comandos fazem aqui, eu só tô... É... L2, pula. Vamos reabastecer o cantil. Ah, tá, legal. Porra, arrancou tudo a água do cachorro. Bebo do cantil. Olha lá, a gente segura pra cima, a gente bebe do cantil. Beleza. Vamos encontrar o cão. Cadê o cão? Totó? Cadê você? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, é o... Esse cara é um mecânico. Esse cara é um mecânico. Esse cara é um mecânico. Isso é certo. O chumbucco é o seu cara. Eu sou o seu cara. Sim, sim, eu sou. Eu tenho um carro que pode levar você para a sua carro. Eu digo, sim. Isso é certo. Ela não está indo agora. Desculpe por isso. Eu vim aqui para a parte. Sim. Eu sou um dedo. Eu posso fazer isso de novo. E o Dinky D, também, vai precisar de um descanso. Não machucando o cachorro. Eu... Eu preciso de paz. Eu posso te fazer... Eu posso te fazer... Eu posso te fazer... Eu tinha visto aqui. Ele é um mecânico. Ele vai ficar na nossa jornada. Para a gente criar o... Eu posso te fazer... O carro é o... Magnum Opus. Eu posso construir seu corpo. E ignitar seu sagrado... Legal. Escrudos. Escavelos com o filho de Mortenjo. Um temido empilhador senhor da guerra. Nomeado protetor da vila gasolina. Empolgante. Ah, tem aqui as gangue, ó. Os aliados do escrotos. Vixe, tem gente para caramba aqui. Ah, aqui é o carro. É, aquele carro é um grandão lá. Da hora. Inimigos bandoleiros. Não tem nada ainda. Inimigos buzardes. Também não tem nada. Vamos lá falar com... Tchumbuket. Ele está construindo o nosso carro na nossa jornada. Esse cara é louco. Ele me assusta. Correr. Segurar R2. Só agora que eu consigo correr. Beleza. Já é um grande avanço. Eita. Odeio cavernas. Isso aqui é corpos. Bom, pelo menos agora nós temos dois tiros. Vamos sair daqui. Não. Um, dois car... É, que fica um, dois... Será que é lá em cima que eu tenho que ir? Pula ali. Ele gruda? Gruda. Hein? Não. Vamos voltar lá para dentro da casa. É, lá embaixo aquela porra. Vamos ver. Eu não vi se tinha continuação aqui. Ah, tem. Nossa, como subiu. Ah, tá. Então, nesses negocinhos aqui eu consigo escalar. Beleza. Ó, tem um semi-cara ali fazendo um semi-refinho. E a gente vai para a nossa primeira porrada. Eita porra. Eita. É, a gente ia para a porrada, mas assim, eu resolvi dar um tiro nele porque ele é um palhaço. Eu não sei. Ó o perigo, gente. Calma, foi a nossa primeira lutinha. Na verdade, não foi uma luta, né? Foi um tiroteio. Um tiroteio. Com um tiro é um tiroteio? Ih, rapaz. Agora eu estou sem tiro. Então, vem. Use o quadrado para atacar o inimigo e o triângulo para se defender de um ataque. Revite o quadrado depois de defender. Para dizer que o triângulo é um poderoso contra-ataque. Continue com o quadrado depois de um ataque. Beleza. Quadrado baixo, triângulo esquiva. Vai lá. Deixa eu arrombar. Ó, esse aqui está me lembrando um Batman, porra. Nossa senhora. Vem, vem, vem. É Batman quase isso daqui. Mas eu gostei. Ah, um golpe pesado. Eu posso segurar quadrado. Ah, tá legal. Vem, vem, então. Temos ali. Vamos ver se a gente consegue achar um cabo. Cabos. Temos cabos agora. Será que tem mais coisa aqui? Use informações do local. Locais de escavação podem conter itens úteis como sucata, munição e comida, além de partes e projetos e relíquias. Para revelar todos os locais de escavação, conclua os projetos de grupos de exploração nos fortes. Ok. Dá para pegar essa lança aqui? Não. Vamos lá entregar o cabo Puxum. Já até esqueci o nome completo dele. Bom, esse daqui é um mundo pós-acopalítico. E a gente está tentando sobreviver. Esse lugar aqui que a gente está, se eu não me engano, o nome é Wasteland. No filme. Eita porra. Tem um vendedor ali. Não ainda. Você não está pronto. Por que? Oh, 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 oh. Espera aí essa droguinha. Ah. Pinturas aqui semi-rupestres. O chão vai consertar o nosso carrinho. Pelo menos assim eu espero. Tô indo, 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 tô indo. Cachorro, cachorro. A gente tem que salvar o cachorro, pô. É, agora não dá nem pra correr. Cachorro tá no vivo, pra mim é tudo. Tô indo, já não tá vendo que não dá pra eu correr. Ah, legal. Isso, coloca o cãozinho aí. Ó, legalzinho. Eu passei quase aqui por cima dele. Então, vambora. A gente tá no nosso primeiro bugzinho. Mó desertão, velho. Os caras levaram, foi mal, gente. É que eu tava lendo. Os caras levaram o meu carrinho. Aí eu preciso buscá-lo. Aí os cachorros aqui de casa começam a latir. Vamos. Nós podemos ver o campo lá, por lá. Agora, risco de detecção. Vamos, Shur. Shur. É Shun. Shur. Maldito desse que dá, ficar jogando Destiny a vida toda. Você vê, isso é onde os cachorros se cortam e cortam. Os cachorros, pedem-se para eles. Eu não... Ah, sim, olhe. Aí, Scabarus, Scrotus é o seu rei. E ele é um grande bóssão, mas não dá pra mim, você vê? Scrotus sempre mantém as melhores partes para ele, você vê? Mas ele não está aqui agora, você vê? Eu não vejo a terra que vai aprender. Eu estou pegando meu carro. Por favor, por favor, por favor. Eu tenho uma ideia. É melhor para você e é melhor para mim. Mas ele não morreu. É melhor para mim. Esse cara aqui está mais louco que o Batman. meu carro perdido. Reduzido a sucata. É, os caras desmontaram tudo o meu... o meu carro. Os binóculos para vasculhar áreas de longa distância. Posso apertar para baixo. Vamos dar mais uma olhadinha. Vamos dar mais uma olhadinha. Cadê o lugarzinho lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pro seu esconderijinho. O que é esse lugar? Você está no esconderijo. Você está no esconderijo. quando você está no esconderijo. Quando você está pronto, sainte. O meu esconderijo está no esconderijo. É, não tem nada demais nisso daqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O magnum opus! Quando você vai vasculhando as coisas, a gente vai construindo o carro. O que é isso? É só um parque de pedaços. Não. Não, não. Ela é conhecimento do Núminos. Divinamente inspirada. Ela se envolveu em este mundo. Olha! Veja? Aqui. Divino é um esconderijo. E uma simbiosidade de fé. O que não é feito para medir? Você quer um pouco de essa religião antiga. Você tem um clássico, Turbo High Dog. É, sim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Não tem nada a mais. É. Não vamos lá. É. Primeiro, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim? É. Não há tempo como o presidente. Começa, C. Eu tenho que ir. Oh! Magnus Opus! É, esse cara é meio loucão, velho Magnus Opus Nós vamos liberar seu corpo De um lugar triste e estranho Onde os chariots dos velhos foram mortos Um lugar que... Vamos ver aqui Lenda a todos Não Ah, não dá pra ver nem o Max e nem a piscina Ah, dá pra colecionar carro, ah, legal Decoração de capô Onde nós temos que ir? Mas nós temos que ir ao morro da noite Os guardiões dos velhos Ah, legal Ah, aqui é a Vila Gasolina Até que é grande, viu gente Isso daqui O que é isso daqui? Poço de observação Ah Ah, e tem viagem rápida Legal Completar o projeto do Ajudaral O forte da Pink Aetrim Humfar Fornecendo serviços e recursos necessários É, aqui a gente vai entendendo conforme o nosso jogo Então vamos lá no cemitério do Schumann Ah Que lá a gente vai pegar Se não me engano a carcaça pra gente fazer O Magnus Opus Pouco combustível Tem um combustível? Afortunadamente Com o Gas Tom Vem as bendições De gasolina Ah Nós deveríamos encontrar Ninguém suficiente combustível Para nos fazer para a grana É, a gente vai ter que parar em algum lugar então Para a gente pegar a gasolina A gente vai ter que saquear De alguém Todos os veículos e combustível Para funcionar Mediador e combustível mostra o nível Ah tá, beleza Tá acabando Tá acabando Tá acabando Vamos lá Galões de gasolina deliciosos Caralho Puta que pariu Eu apertei o botão errado Oh Sucata Legal Aqui não tinha gasolina não Ah Local 100% saqueado Ah Então aqui já não tem mais nada Beleza Quem que estava aqui Há muito tempo agora Há muito tempo agora Há muito tempo Há combustível em torno Há combustível em torno Deixe seu arroz É É Não tem combustível Em termos né Quais preços você mantém? Ih rapaz Ele está fora de gasolina Novo inimigo Sucateiro Oi Estou arrombadinho Ai Eu morri Continuar Eu morri Como é que você está... Eu achava que ele aguentava mais porrada É Eu esqueci que ele não era o Batman Putz Bom Tem uns carros muito loucos nesse mundo apocalíptico aqui hein Tá, tá, tá Vamos, vamos, vamos Ah beleza Já vamos começar aqui Já vamos Vamos ficar mais ligeiro hein Matar esse arrombadinho Ah ali Agora que eu vi minha life Nossa, tomei um suco nas costas Esse é o arrombado Aí, beleza Temos uma ali Temos uma sucatinha Eu não sei para que que serve a sucata Mas... Descobriremos logo logo Gasolina Gasolina é preciso Soltar Incendiar e lançar Vamos usar para reabastecer né Depois a gente faz Isso Reabastecer Oho, estamos com o tanque cheio Trabalho Ele está full Mas vamos trazer um extra Para um Para um Para um Ah é, temos que saquear corpos Desculpa Estou baixo aqui Só cata Aqui tem mais nada Já que a coisa está cheia. Vamos incendiar. Joga isso fora. Eita porra. Espera aí. Vamos pegar aqui. Tem coisa infinita? Vamos pôr fogo aqui? Uh! Ah, eu achava que ia pegar fogo. Mas tem gasolina infinita ali, pelo visto. Vamos lá. Nossa carcaçona do Magno Opus. Ah, mas é... Ah, desculpa. Tem que armazenar um galão. Desculpa, eu não li ali em cima. Eu não li, eu estava explodindo tudo essa porra. Vamos lá, armazenar. Um galãozinho. Aí. Então, vamos. Agora a gente tem gasosa o suficiente para dar um cola lá no cemitério. Meu cantil. Eu precisava medir a água. Mas onde que a gente anda a água nesse deserto aqui? Poxa. Subindinha a colina. Ih! Uh! Uh! Quase que eu caio. Vamos chegar ali, já estamos perto. Da porra. O bagulho aqui é cheio de trap, mano. Olha aqui. Ah, que legal. Portão frágil, resistente à colisão. Beleza, mas ele não é... Interessante. Vamos explodir. Tem um corpo ali. Vamos lá pegar o nosso galão de combustível. Vamos lá. Vamos incendiar. Hein? Oh! Vamos entrar, vamos entrar. Ó, cheio de carcaça de carro ali. Tem uns... Escreto uns bichos muito insanos. Vai saber de que bicho que é aquilo. Meu Deus. Tô tão ruim assim pra dirigir. Nossa, tô muito barbeirão. Porra é essa? Ih, rapaz. Aqueles são traps, são traps. Eu tenho que ficar ligado. Muitas traps estão aqui. É uma trap. Nossa, tá cheio de trap aqui. Ih! Quase, hein. Olha. Lugar bem, bem, bem tenebroso isso daqui, hein. Ah, eu tô indo. Se essa porra aqui correr, se... Ah! Nossa senhora. Meu Magno Opuson está pegando fogo. Vai explodir. Eu vou morrer. Estamos quase. Nós temos que pegar uma carroceria que estava lá mais pra trás. Aqui. Nosso prédio. Para o que eles estão tomando. Vá, vá rapidamente. A única maneira de chegar lá é através desses túneis caos. Pô, a gente vai... A gente vai ter que ir lá pra cima. Ah, tem um cara ali. Tem algo aqui. É lógico que tem alguma coisa aqui. Não é possível que esse local aqui estar abandonado. Talvez eu puder descer isso. Ainda funciona também. A esquerda usa a lanterna. A esquerda usa a lanterna. Olha o carinha passando ali. Estou indo já, filho. Calma. Está achando que é fácil? Furnace. Vamos escolher uma carroceria. Vamos escolher uma carroceria. Dá e rola. É... Achei. Indecisão, hein? É assim o jeito que o carro vai ficar. Ah, vou pegar esse aqui. Ah, vou pegar esse aqui. Espera aí. O que exibir? Ah, tá. Não, beleza. Vamos pegar esse daqui. Como é que a gente vai carregar isso? Puta que pariu. Toma, arrombado. Peguei a faca, pega 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 a faca. Ih. Espera aí, pera aí, pera aí. Como é que eu pego a faca? Nossa, velho. Ai, caralho, eu vou morrer Aqui tem que ser ligeiro Ai, eu vou morrer Calma Ai, ui Por que eu morri? Agora eu preciso de água Sucata Eita porra Nossa senhora, nossa senhora Nossa senhora, eu morri Isso que dá, querer ficar pegando as coisas Ah, no modo furo-golf são mais poderosos Você fica loucão, ó Será que eu vou ter que matar todos os malucos ali de novo? Ai, caralho, 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 caralho Caralho, caralho, caralho Eu não sei aonde eu tenho que ir agora Ai, eu tenho que ir pra cá Vai, filho Vamos, leprinha Não adiantou nada, abaixar a escada Vamos embora, vamos embora, vamos embora Caramba, o cara, ele é foda Por favor, não deixe a gente ir atrás de você Combate de carro Usa L1 mais bola para mirar e atirar em pontos fracos Com um espingard 12 quadrados, mas Então tá Nossa A gente ali, a gente já atirou no tanque de gasolina do maluco Sai daqui Vou deixar o outro, cara Então vem Isso daqui Ih, rapaz Olha os carros dos caras, velho Vem, vem, vem Nossa senhora Foi uma só Missão concluída Deixa eu me chamar Magnopus Ou chama de Magnopus Não é exatamente um carro agora Mas tem potencial Nós encontramos uma carroceria Mas muito trabalho é necessário Antes dele ficar pronto para a batalha Beleza Galera, eu vou parando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Se você gostou, deixa aquele like Que eu trago mais Mad Max Aqui no canal Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau